Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Pode encosta ali pra gente dar conversada rapidinho, super tranquilo? Positivo, encosta de direita, por favor. Pode chegar lá pra frente, por favor? Esse eu tinha que tirar de cuida que foi ser liberado de graça aí. Desenrola, hein, parceiro. Desenrola, hein. Fala aí, meu irmão. Ah, não precisa colocar a mão pro alto, não. Foi tranquilo, só conversar mesmo, só conversar mesmo. Relaxa, pode chegar pra calçada, por favor. Foi pra esse negócio aí. Tô bem, cara, é você. Foi que eu encontrei ali no hospital, aquela hora? Foi, foi, foi sim, foi sim. Essa aqui é o da conversada tranquila. Só pra saber como os senhores estão, como tá a noite dos senhores aí. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem, tá dando uma rotinha de carro aí, parceiro. Não, zoeira, mas dá uns dois mil sujos, mano. Tá, não, tá ótimo, tá ótimo. Cara, pelo que eu vi, eles estão vindo numa contra-mã, vamos virar de uma via meio perigosa ali. Um pouco, velocidade um pouco alta, sabe? Não, a gente... Tá, eu pedi pra vocês aqui, nada, relaxa. Ao menos maneirarem aqui na principal e tal, tá ok? E também, cuidado com esse carro quebradeiro, cara, porque pode ficar um pouco ruim esse carro aí. Pode causar uma derrapagem, sabe? E até causar algum acidente, né? Um pouco quebrado, né? Sim, sim. Mas é só isso mesmo, pessoal. Mas deve ser algum buraco aí, né? Um dia, né? Financeiro de ajudar. Ah, sim. Exato, exato. Foi algum buraco que os senhores passaram aí, né? Os senhores passaram em algum buraco, né, grande, né? É, é, é. Ah, sim. Ah, é complicado. Esse buraco é mesmo complicado, a prefeita não faz relato perante isso, né? A gente vai tentar relatar isso pra prefeita, pra ver se dá uma melhorada também. Claro, claro, claro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, pronto. O carro de vocês? O carro? Sim, sim. O carro de vocês, tal. Ah, sim. Tudo certinho e tal? Tudo certinho. Tudo certinho. Documentação, ok? Tudo em dia? Sim, sim. Só tá meio estragado um pouco, né? Olha ali, tá meio... Sim, verdade. Peço pra vocês, se tiverem dinheiro também, se puderem, depois também passar em... Lá na mecânica, lá pra ver esse carro aí. Isso, exato, exato. Ô, meu amigo, mas que nem a gente tava conversando naquele dia, naquela hora lá no hospital. Ah, pô, a mecânica, moleque, tudo caro, mano. Rapaz, é meio complicado mesmo. Ah, louco, eu tô partindo até pro senhor aí, ó. Rapaz, até... Pra gente, pra vocês, tô cobrando quanto é pra vocês, por cidadão assim de bem, assim, normal, sabe? O... a mecânica é? Sim, sim, tô cobrando quanto, repara aí. 800, reparo? 800? Ah, pra gente também cobra, então, isso daí mesmo. É o mesmo valor, mesmo valor. É. Mas é isso, pessoal, tamo junto liberados aí, viu? Valeu, muito obrigado. Boa noite, Luiz. Boa noite. Bom trabalho, tu. Pra você também. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.